Boa tarde amigos, boa tarde deputado Ricardo Trípoli, declaro aberta presente reunião de audiência pública destinada a debater as reservas particulares do patrimônio natural, RPPNS, a legislação em vigor e a modernização do processo de criação das unidades. O requerimento para essa audiência pública é de autoria do deputado Sarney Filho, primeiro vice-presidente desta comissão. Comunico a todos os presentes que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela telecâmara a partir desse momento para ser exibido posteriormente na grade da programação da emissora. Convido para compor à mesa os seguintes palestrantes. Giovana Palazzi, diretora de criação e manejo de unidades de conservação ICMBio do Instituto Cicomentos. A senhora Mariana Machado, coordenadora do programa de incentivos ASA, RPPM. RPPM, da Mata Atlântica. É a senhora Sônia Weidmann. Não sei se falei certo com o meu sotaque nordestino. Consultor ambiental. O senhor Donald... Tudo bem, amigo? É vítima, né? Vídima. Nós tivemos um maestro lá quando eu estudei música que chamava-se Vídima. Sabe, né? O senhor Donizete José Tocarque, presidente da ONG Ecodata, Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação. Senhora Ana Maria Juliano, presidente da Confederação Nacional de RPPM. Senhora Sônia? Não, senhora Ana Maria? Ah, está chegando. Senhor Evandro Angel Ayer, proprietário da RPPM Vaga Fogo de Pirenópolis, Goiás. Informo os senhores palestrantes e demais presentes que essa comissão vai promover um debate interativo e por meio do portal E-Democracia, da Câmara de Deputados e dos servidores desta comissão estarão selecionando as perguntas que serão respondidas pelos nossos convidados ou parlamentares durante o debate. Peço ainda aos palestrantes que assinem a autorização para que a Câmara dos Deputados publiquem suas exposições e utilizem suas imagens para transmissão pela internet e em programas desta casa. Nesse instante, eu concedo a palavra à senhora Giovanna Palazzi, diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio. É melhor esse microfone. Nós teremos 15 minutos, que estamos com o tempo apertado para cada palestrante. Alô? Sim. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar e saudar os presentes na mesa. Agradecer à comissão pelo convite ao Instituto Chico Mendes para poder apresentar um pouco do seu trabalho referente às reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Vou contar aqui um pouco para vocês como a gente tem desenvolvido as nossas atividades, as nossas principais frentes de atuação e também alguns desafios que a gente tem a enfrentar. Acho que essa perspectiva é importante porque nos motiva a caminhar nos nossos próximos passos com relação às RPPNs. Por favor, pode passar o slide? Obrigada. Bom, esse aqui é só um primeiro panorama de como estamos nas RPPNs do Brasil. Isso acho que pode ajudar um pouco a gente a subsidiar o nosso debate. Obrigada. A gente tem um conjunto de 1.094 RPPNs, dividido em todo o território nacional, em todos os nossos biomas, com uma predominância em áreas de Mata Atlântica e nos estados do Sul e Sudeste. Essa distribuição é interessante porque também reflete muitas vezes os esforços que existem. Um dos nossos grandes parceiros que vai apresentar também um pouco mais à frente, fazer essa explanação, é a SOS Mata Atlântica, que tem um trabalho grande de fomento e de apoio, tanto à criação como à implementação das RPPNs. Bom, acho que eu vou acelerar um pouquinho aqui, já que o nosso tempinho é curto. Aqui é um panorama geral sobre as RPPNs federais. Do conjunto de 1.094, daquelas que existem hoje entre federais, estaduais e também municipais, a gente tem um conjunto de 619 áreas reconhecidas em âmbito federal como reservas particulares. Isso totaliza uma área de 481 mil hectares. Essa é uma referencial importante, inclusive do avanço enquanto instrumento de conservação, que no âmbito do sistema nacional fortalece muito o conjunto de unidades. Hoje a gente deve ter mais ou menos, aproximadamente, do conjunto de unidades federais, um número aproximado, são 313, por exemplo, unidades de conservação federais instituídas pelo poder público, compostas por áreas públicas ou particulares, e mais 619 proprietários que quiseram também ter o seu espaço conservado, preservado para a perpetuidade. Esse avanço das RPPNs, acho que vem dos esforços, não só do ponto de vista da legislação, do SNUC, reconhecendo as RPPNs como um espaço importante e componente do sistema, mas também dos esforços de todas as esferas de administração e, principalmente, da sociedade civil, com o interesse contínuo de operar com a gente nessa grande parceria e desafio de conservação do território nacional. Só para vocês terem uma ilustração rápida, esse é o perfil que a gente tem das RPPNs, que cada uma delas, elas têm, elas são, na verdade, elas operam com determinados objetivos, né? Então, algumas estão sendo utilizadas só no aspecto mesmo de conservação da biodiversidade, algumas abrem as portas para o desenvolvimento de pesquisas, outras trabalham com ecoturismo, estruturando para ter uma visitação e tem um trabalho importante na sensibilização das comunidades locais, em atividades de educação ambiental e por aí vai. Acho que a gente tem uma variação bem interessante e relevante em termos de sistema, né? Apesar de RPPNs ser uma categoria dentro do sistema nacional, ela é uma categoria que pode e permite diversas fontes de diversas formas de uso indireto. Nesse quadro, é um quadro bem interessante, ele mostra que 43% das nossas RPPNs são áreas, tem áreas de até 0,7 hectares, né? E aí a gente vai desdobrando em classes, né? De 50 a 99 hectares a gente tem 12% daquele conjunto de RPPNs que eu apresentei e assim sucessivamente, né? Isso, acho que assim, a RPPN, para além do tamanho da área, ela tem uma relevância muito importante em sensibilização da sociedade, né? Essa comparação com a área é importante para a gente ver da perspectiva do sistema. Só que cada área dessa, independente de ter 10 mil hectares ou mais, ou ter meio hectare, ela é muito importante do ponto de vista da vontade e do voluntário, o proprietário sendo voluntário para a conservação. E para a conservação de fato, né? Numa propriedade particular, onde a gente não vai precisar promover as ações de regularização fundiária, né? Para a implementação dessa área. Essa é uma área que ela já nasce praticamente com boa parte da sua implementação posta ou feita pelo próprio proprietário, né? Como que o ICMBio tem atuando nos últimos anos, né? Isso é herdado muito do trabalho já que o IBAMA tinha, né? E agora o ICMBio, desde 2007, à frente da gestão das unidades de conservação federais, tem atuado. Tem uma atuação forte no suporte aos órgãos gestores de meio ambiente, tanto estaduais e municipais. Muitos desses órgãos gestores já têm o seu próprio sistema estadual ou municipal de unidade de conservação, que estabelece a RPPN também como uma das categorias. Então, a gente tem dado esse suporte, não só no aspecto legal, mas também nas características de implementação que a gente orienta, né? Nos nossos trabalhos. Inclusive, muitos desses órgãos gestores, a gente acaba formalizando parcerias, né? Para que a gente tenha esse trabalho conjunto e mútuo, pensando que as unidades de conservação, elas compõem um território mais abrangente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e trabalhar nas esferas administrativas de forma integrada. O ICMBio também participa ativamente nas redes de discussões de RPPN. A gente formaliza parcerias, né? Falei no exemplo dos órgãos gestores, mas isso, a parceria com a sociedade civil, ela é muito importante para algumas ferramentas e formas da implementação das RPPNs, para a gente, como eu citei, né? A SOS é uma delas, mas a gente tem tantas outras que também trabalham nos apoiando. A formação do comitê consultivo das RPPNs, né? Que tem uma periodicidade de reuniões, geralmente associado à Semana da Mata Atlântica, né? Então, eu acho que esse é um marco importante também. O ICMBio tem participado de seminários e de reuniões técnicas. A gente gera e faz também oficinas de capacitação técnica, com técnicos das instituições, que orientam e fazem o trabalho de reconhecimento de RPPNs, e também com os proprietários, para que eles sejam orientados durante esse processo de criação, muitas vezes, e após, num suporte, numa assistência, com relação à implementação das áreas. Bom, basicamente aqui, os documentos que, só para fins de exposição, né? A documentação necessária para o processo de reconhecimento de uma RPPN. Acho que isso é importante ficar claro, que a maioria daqui já conhece o procedimento, porque ou tem a sua RPPN, ou também milita com, né? Então, basicamente, a gente tem o requerimento e a documentação do proprietário, a certidão e o CCIR relacionado ao imóvel rural, a certidão de matrícula e registro do imóvel em cartório, o memorial descritivo do imóvel e da RPPN proposta, o mapa do imóvel, né? Com o desenho e detalhamento da RPPN, e o termo de compromisso, que vai garantir a perpetuidade de conservação nessa área. Então, basicamente, esses são os elementos que a gente dá início, né? Que a gente precisa desses elementos para dar início ao processo de reconhecimento. Bom, então, assim, de documentação é só esse panorama, e vocês, assim, percebem que nesse conjunto de materiais e de documentação, muitas coisas vão além, né? São documentos que partem de outros órgãos, que não é só do Instituto Chico Mendes, nem só do proprietário, né? A própria certidão da matrícula do imóvel, muitas vezes, os cartórios demoram a emitir essas certidões, né? Mesmo a certidão do CCIR também, né? O CCIR que é o cadastro do imóvel. Então, enfim, o trâmite hoje, a gente já tem um trâmite muito melhor em termos de reconhecimento de RPPN. Mas, muitas vezes, todo esse esforço, tanto do proprietário quanto do Instituto Chico Mendes e dos demais órgãos gestores, fica um pouco travado com relação aos outros documentos, essencialmente essa parte dos cartórios, né? Então, hoje o ICMBio conta com um sistema já informatizado, né? Que acho que talvez seja de conhecimento de vocês, o CIM-RPPN, que opera num primeiro módulo para dar o suporte à criação dessas reservas, né? Então, hoje, esse sistema informatizado permitiu um avanço, uma melhoria e uma eficiência no nosso processo interno do Instituto no trâmite de reconhecimento. Por quê? Basicamente, o proprietário, ele entra com os dados e faz o upload dos documentos que ele tem e ele só vai finalizar o processo que a gente dá ao início quando todo esse conjunto de documentos já estiver adequadamente ajustados e colocados no sistema. Isso ganha um tempo de análise, né? O proprietário tem controle, tem informação de como que... o que que falta, né, em termos de documentação mínima necessária para ele operar e para dar início ao processo efetivo de criação de uma RPPN. Esse sistema é um sistema muito importante para a gente. Foi um dos primeiros sistemas que o Instituto Chico Mendes adotou, né? Logo a sua criação. E um dos primeiros que, na verdade, teve resultado e ficou pronto. Então, a gente percebe uma melhora significativa no procedimento e ele foi feito também com apoio e parceria, né? Então, acho que essa relação para a gente é bem importante. Ele tem o potencial de desenvolvimento de outros módulos, mas ele ainda está só no módulo de criação. Mais um pouquinho para frente, vamos falar de plano de manejo, que a gente tem algumas perspectivas, ideias e também está buscando a parceria para isso. Bom, esse é mais ou menos o desenho só do processo da informação, né? Porque depois que todo o material foi colocado no sistema pelo proprietário, ele tem essa informação dos documentos mínimos que geram o processo. Então, basicamente, acho que isso aqui eu posso adiantar é só o espelho de como fica, né? Toda a instrução processual a ser enviada para o Instituto Chico Mendes. Então, os passos são passos básicos, né? Como eu falei, o proprietário coloca o material e a informação da propriedade dentro do sistema. Depois que ele está com todo o sistema dando ok para ele, ele imprime o conjunto de materiais, assina o documento, envia os documentos para a sede, onde vai ter análise técnica, jurídica e uma divulgação pública do processo, de cada um dos processos de criação que a gente tem de RPPN. E depois, em seguida, já é publicada a portaria do presidente. Aí tem a troca de... a gente envia o certificado, antes disso tem só a averbação da reserva, a averbação em termos de compromisso, né? Que também é feito. Mas assim que é publicada a portaria, esse trâmite finalizado. Hoje, assim, média, se tudo correr bem, desde o processo de inserção dos dados no sistema até a portaria, a gente está trabalhando com uma média de 90 dias de trâmite processual até o reconhecimento. Acho que a gente ganhou muita intenção de tempo, né? Quando o processo era só feito por papel, a gente demorava muitas vezes anos para chegar ao reconhecimento de uma RPPN. Esses são os dados que o sistema permite, né? Ele é um sistema que está nos ajudando muito na criação, mas ele serve também como um banco de dados de cada uma das RPPNs que a gente tem existentes, né? Então, a gente consegue ter esse número por estado, consegue ter informações básicas de cada uma das RPPNs, esse aqui é um exemplo. Tipo, uma fichinha, né? Com as informações, os atos de... O ato de criação, a portaria, o mapa da área e as demais informações, como tamanho, enfim, bioma, município. O ICMBio hoje dá um suporte também em termos de orientação e suporte técnico, né? Então, para isso a gente editou alguns manuais em roteiros. O primeiro deles foi o roteiro metodológico para a elaboração de plano de manejo. Esse roteiro está em processo de revisão, junto com a confederação, tem nos dado suporte. O Luciano, nosso técnico, que trabalha com a RPPN, tem liderado essa discussão na casa. Então, a gente entende que ele está vindo no formato muito mais inovador, né? Muito mais simplificado e com uma capacidade de ser colocado na forma de sistema depois para a gente ter esse banco de dados. Então, ele já vem meio preparado para esse formato futuro. A gente fez também um roteiro para a criação de RPPNs federais e também uma publicação sobre perguntas e respostas sobre as RPPNs. Parte desse material está disponível para ser distribuído ali na entrada. Fiquem à vontade. E no sítio eletrônico do ICMBio, a gente também tem essas informações. Bom, já finalizando, a gente, como eu falei, gostaria de colocar alguns desafios e compartilhar com vocês os nossos desafios institucionais com relação às RPPNs, né? Como eu já estava adiantando um pouco, é a simplificação do roteiro metodológico hoje existente. Estava até conversando um pouco antes com a Ana Maria Juliano sobre o jeito que está hoje, assim, ele não é satisfatório para o proprietário e não está operando também com os nossos anseios institucionais de melhoria de processo. Da mesma forma que a gente fez para a criação, a gente quer fazer também para o plano de manejo. Um outro elemento é a ampliação da capacitação para os técnicos, proprietários, né? Referente à criação, manejo e gestão. Essa ampliação da capacitação é importante para a difusão da RPPN como instrumento de conservação e o reconhecimento institucional. Já estou no último slide, obrigada. A divulgação melhor, né? Da ferramenta, visando a criação das novas RPPNs, principalmente buscando o equilíbrio para os biomas, né? A gente tem áreas importantes ainda a serem conservadas. O estabelecimento de parcerias para o fortalecimento das RPPNs e, essencialmente, buscar alternativas para beneficiar os proprietários. Não só os proprietários existentes, mas também para estimular que novos proprietários tenham interesse e tenham suas áreas reconhecidas como reservas particulares. Então, acho que esses são os nossos principais desafios listados. E acho que também o ICMBio está no exercício interno, né? De não só ter isso como uma categoria, né? Mas que a gente precisa desenvolver novos elementos de uma estratégia um pouco mais ampliada para as reservas particulares e esse reconhecimento, tanto do proprietário e a importância disso para a sensibilização da sociedade e a conservação da biodiversidade. Bom, muito obrigada. Esses são os meus contatos, né? Eu fico à vontade ainda mais um pouquinho com vocês para qualquer dúvida. Obrigada. Agradeço à doutora Giovanna Palazzi pela brilhante apresentação. Ela que é diretora de criação e manejo das unidades de conservação do ICMBio e dizer que todas as palestras aqui realizadas estarão disponibilizadas na Comissão de Meio Ambiente. Informar também que já temos acesso de 25 internautas que estão acompanhando a nossa reunião e, com certeza, ao término dela, teremos aí provavelmente algumas perguntas que serão informadas aos nossos palestrantes. Passa a palavra agora, então, à senhora Sonny Whitman, que é procuradora e agora atualmente consultora ambiental e que se especializou exatamente na área das RPPNs, o que nos traz muita expectativa com respeito à sua apresentação. Portanto, tem a palavra por 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu acho que isso é uma oportunidade que nós não podemos perder de vir aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para divulgar as RPPNs, ou seja, as reservas particulares do patrimônio natural. É uma modalidade de reserva privada, por enquanto, das poucas que nós ainda temos no país e que vem justamente complementar o sistema de unidades de conservação do Brasil junto com as unidades de conservação públicas. Pode passar. Quais são os antecedentes legais que nos levaram a criar as RPPNs no Brasil? Foi iniciativa dos próprios proprietários, sobretudo os proprietários do Rio Grande do Sul, que não queriam ter a caça em suas propriedades quando a gente, na década de 80, ainda tinha a caça aberta, a caça madurista ainda podia ser aberta. E eles não queriam, e pediram uma chancela governamental para proibir a caça nos seus domínios. E com base nesses documentos antigos, que o antigo IBDF fazia para proibir essa caça, foi evoluindo, chegamos, eu não vou fazer todo esse histórico, não, mas houve uma evolução dessa legislação até chegar às reservas particulares do patrimônio natural. Eu costumo dizer sempre que quando nós criamos o programa de RPPN, a gente não sabia que ia ter um alcance e que as pessoas iam se movimentar tanto para criar suas reservas particulares do patrimônio natural. Hoje no Brasil, nós temos mais de 1.100 RPPNs, ou seja, são 1.100 propriedades cujos proprietários se mobilizaram para destinar uma parcela ou a sua propriedade inteira para a proteção ambiental. Isso realmente é um ganho enorme para a proteção ambiental no Brasil, ou seja, são os proprietários particulares se engajando nos esforços de conservação. Não é só o poder público, não cabe só ao poder público esse esforço. Então, os proprietários atendendo a um chamado constitucional que compete à coletividade também essa proteção ambiental, então eles criaram as suas RPPNs. As exigências para que um proprietário possa criar a sua RPPN é que ele tenha realmente a propriedade plena, ou seja, que ele tenha a posse e o domínio da sua propriedade. Além do mais, a área tem que ser ecologicamente representativa e, principalmente, a vontade de proteger. A mola mestra que faz um proprietário criar uma reserva particular do patrimônio natural é a sua vontade de se engajar nos esforços de conservação. Sem isso, nada se concretiza. Ele não pode ser obrigado a conservar, a preservar e a criar uma RPPN. É um ato voluntário. E essa atividade permitida nas RPPNs, como todos nós já sabemos, é o ecoturismo, a educação ambiental e a pesquisa científica. E aí vem a grande pergunta e a primeira dúvida que eu coloco, que é um dos grandes gargalos das RPPNs. Se você pode só fazer ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica, por que as RPPNs são unidades de uso sustentável? Se essas atividades são típicas de proteção integral. É porque quando da elaboração da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, houve uma tentativa de se colocar extrativismo nas RPPNs, o que tirava a RPPN de proteção integral e colocava como uso sustentável. Mas, conseguiu-se vetar esse extrativismo e ela ficou, então, na listagem das unidades de uso sustentável, mas com as atribuições de proteção integral. Então, para todos os efeitos, a não ser o efeito de direito, mas, de fato, as RPPNs são de proteção integral. Os incentivos à criação são realmente muito incipientes. A gente está vendo que os proprietários no Brasil todo precisam de mais incentivos para criar mais RPPNs no país. Eu costumo dizer que os atuais proprietários de RPPN são realmente verdadeiros heróis, porque eles fazem a sua RPPN e mantêm a sua RPPN sem nenhum apoio governamental. Até pelo contrário, com cobranças governamentais. Então, está mais do que na hora desses proprietários terem um apoio governamental do governo federal, dos governos estaduais que já fizeram as suas normas estaduais de RPPN e, sobretudo, dos órgãos que criaram, que criam, que reconhecem essas reservas privadas. No caso, o ICMBio e a Secretaria de Meio Ambiente dos 18 ou 19 estados que já têm RPPN nos seus estados, como lei específica. Então, como vocês estão vendo aqui, os incentivos são mínimos. é a chancela oficial do órgão de criação, é a isenção do imposto territorial rural, o ICMS ecológico, que na realidade ainda não se efetiva como benefício direto para as RPPNs, a fiscalização deveria ser mais eficiente, mas isso, na realidade, não acontece. E o apoio das organizações não governamentais, este sim é uma realidade, sobretudo as RPPNs que se situam na Mata Atlântica, na região da Mata Atlântica, tem um grande apoio da SOS Mata Atlântica, da Fundação Boticário, que também já está aqui no Cerrado e de outras organizações não governamentais, melhor não citar, porque são várias que estão realmente participando desses esforços junto das RPPNs. As associações, ou seja, é importante que esses proprietários que estão lá nas suas fazendas, que não estão aqui dentro do Congresso, que não têm acesso às facilidades urbanas, eles precisam realmente de uma associação, de um fortalecimento associativo para que eles possam ter os seus direitos defendidos. Então, as associações GRPPN que já existem precisam realmente de serem fortalecidas. O pagamento por serviços ambientais também está capengando, a gente realmente sabe que isso deveria ser uma realidade, eles estão protegendo recursos naturais da maior importância, mas ainda não está concretizado nada disso. A mesma coisa, os créditos de carbono. Pode passar. Então, por isso que eu falo que ao invés de mandamentos, nós temos 10 mandamentos. E são 10 que eu consegui listar rapidinho, ou seja, as RPPNs não têm zona de amortecimento, o que enfraquece muito, porque o efeito de borda é terrível. ou seja, aquelas interferências exógenas que vêm de fora para dentro da reserva causam um prejuízo enorme para essas áreas tão protegidas e tão frágeis. Então, as zonas de amortecimento ainda existindo na RPPN, isso é uma perda muito grande. A exigência da reserva legal também não deve acontecer, porque são dois institutos distintos. Um é a RPPN, e o outro é a reserva legal. O problema da compensação ambiental por empreendimentos de significativo impacto, por pelo fato da RPPN ser de uso sustentável, na maioria das vezes, as RPPNs não fazem jus ao recebimento dessa compensação ambiental. Isso é desastroso, porque elas deveriam ser tão beneficiárias como qualquer outra unidade de conservação. O georreferenciamento é muito obrigatório, caro, difícil, e nós sabemos que existem órgãos governamentais perfeitamente aparelhados para fazer esse georreferenciamento e fazer de uma forma bem menos onerosa para esses proprietários. Isso deveria realmente ser um incentivo. E outra coisa, nós tentamos, na regulamentação da lei de crimes ambientais, colocar a doação dos produtos apreendidos, por exemplo, Madeda, como um dos incentivos, para que o proprietário de RPPN fosse beneficiário dessa apreensão. Não conseguimos também. Não foi aprovado aqui no Congresso. Por outro lado, a dificuldade na redistribuição do ICMS ecológico causa também um grande desânimo aos proprietários, porque nunca chega na própria RPPN. E no caso das RPPNs urbanas, elas não fazem jus à isenção do IPTU. Isso deveria ser questionado também e avançado, porque existem muitas RPPNs que estão em perímetros urbanos, embora sejam áreas silvestres, mas estão dentro de perímetros urbanos. E a dificuldade de cálculo dos serviços ambientais, a bolsa verde, de tudo isso ainda está no papel, está em discussões, mas nada se concretiza efetivamente para essas RPPNs. Aqui tem uma listagem dos estados que já têm as suas normas específicas de RPPN. Eles não precisam usar o decreto federal para criar as RPPNs. Eles criam com lei própria. No caso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Alagoas, Espirito... Desculpe. Espera aí. Tudo isso são anteriores até o Rio Grande do Sul. Pernambuco, Minas e Rio Grande do Sul. E posteriores ao ano 2000, que foi o advento da lei do Sistema Nacional de Unidade e Conservação, com base no SNUC, que fez o upgrade, vamos dizer assim, das RPPNs, que até então, até 2000, elas não eram unidades de conservação. Elas eram um simples programa do IBAMA na época. Então, depois, com base no SNUC e com incentivadas pelo SNUC, alguns estados do Brasil fizeram suas normas estaduais, como foi Mato Grosso, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, e todos esses, a maioria, manteve a RPPN como de proteção integral, pela força da competência concorrente que os estados têm. E os sistemas estaduais de unidades de conservação, naqueles estados que ainda não tem norma específica de RPPN, mas tem um sistema estadual, elas são contempladas em Santa Catarina, Tocantins, Amazonas, que contemplam. E o Amazonas criou uma figura nova e interessante que são as reservas particulares de desenvolvimento sustentável, a RPDS, que é um desdobramento da RPPN e que é adotada, é um modelo amazônico para aquelas grandes áreas que têm muitas populações tradicionais no seu interior, mas que ainda assim o proprietário junto com essas populações tradicionais, com o acordo delas, criou a RPDS. Além dos estados, os municípios também fizeram suas normas específicas de criação de RPPN e eu quero dar os parabéns para esses municípios porque são normas realmente aplicáveis que contemplaram peculiaridades dos municípios e ficaram normas muito bem feitas como foi o caso de São Paulo, Curitiba, Manaus, Itamonte em Minas Gerais, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, Santa Maria no Rio Grande do Sul e Cavalcante em Goiás. E no Rio de Janeiro, saindo na frente porque tem um programa de RPPN muito eficiente junto ao órgão estadual de meio ambiente, vários municípios como Natividade, Rezende, Miguel Pereira, Petrópolis, Kissamã, Miracema, Rio Claro, Varissá e Paulo de Fronte todos têm as suas normas específicas para a criação de RPPNs municipais. Então, vocês estão vendo aqui que até dezembro do ano passado já tínhamos 1.081 RPPNs no Brasil. Eu acredito que esse número já deve estar quase em 1.100. Só para lembrar que temos um minuto. fim. E o que eu queria falar por último aqui é esse projeto de lei do Dia Nacional das RPPNs. Esse projeto foi número 2532, foi apresentado pelo deputado Giovanni Scherini em outubro de 2011, teve a relatoria do Alex Calvani na Comissão de Educação e Cultura onde foi aprovado. Hoje, ele está na Comissão de Constituição e Justiça e pronto para a pauta desde maio de 2013. Imagina, esse projeto é de 2011 e já é um projeto que veio em cima de um outro que foi arquivado por falta de interesse na movimentação dele dentro dessa casa. Enquadrado como sujeito à pré-sação conclusiva, ele dispensa a competência do plenário. Então, ele já pode seguir diretamente para o Senado para dar continuidade na aprovação. Com esse PL aprovado, a gente pretende aumentar muito o número de áreas protegidas particulares no Brasil. Aqui, uma foto de uma RPPN do Nordeste, a mesma RPPN na seca e na época das águas. E eu costumo sempre terminar as minhas falas dizendo que é muito mais fácil você encontrar Deus numa reserva natural do que num templo construído pelo homem. e por isso a gente deve defender ao máximo essas reservas privadas, deve realmente participar, engajar nesse processo de conservação que tem dado resultados em números. Hoje nós temos 1.200 RPPNs no Brasil que é muito mais o número de reservas públicas e cuidadas por seu proprietário. É só isso que eu queria falar. Boa tarde. Queria agradecer Sônia Widman que é consultora ambiental, ex-procuradora pela brilhante apresentação e lembrar que eu via na sua apresentação alguns aspectos dos estados e dos municípios que são de fundamental importância. E eu me recordo que em 1991 eu consegui aprovar um projeto de administrativa do ICMS Ecológico que basicamente atendia o Vale do Ribeira que era a região mais palpé em uma cidade de São Paulo que tem uma região de Mata Atlântica fantástica e que na verdade aumenta a arrecadação do ICMS da quarta parte por conta dos municípios que tem área de preservação permanente. E seria bom que obviamente isso fosse extensivo a iniciativa privada porque o objetivo basicamente é o mesmo. Lembrar também que nós estamos envolvidos na questão do dia nacional das RPPNs já temos inclusive uma data por isso que a gente espera aprovar nesse ano que é o dia 31 de janeiro que é a data que foi escolhida para a criação dessa categoria tanto voluntária como na questão foi a primeira RPPN aprovada nessa data por isso que simbolicamente inclusive o Mantovani que é da SS Mata Atlântica já tinha me passado essa informação o que vai ajudar para que a gente consiga aprovar esse ano e no próximo dia 31 de janeiro comemorarmos em alto estilo algo tão importante como as RPPNs que são implantadas em todo o nosso território nacional. Outra coisa é comunicar também que hoje é um dia incomum como sempre aqui no Congresso Nacional nós temos a reunião da Comissão de Meio Ambiente essa audiência pública estamos tendo uma reunião na Comissão de Justiça que é ao lado vocês ouviram algum tumulto ali que na verdade para nós nos interessa é o projeto do Cerrado e da Caatinga que é um projeto de iniciativa do Senado e ele se encontra agora na Comissão de Justiça e além disso no Plenário 3 esse é o Plenário 2 1 no Plenário 3 nós temos a discussão da demarcação das terras indígenas então o nosso grupo que não é muito grande aqui no Congresso Nacional de parlamentares voltados para essa área também tem a questão dos agrotóxicos no item no 4 então a nossa comissão está dividida cada um de nós está indo para um canto volta deputado Zequinha Sanem já passou aqui deputado Pena volta ainda para presidir ele que teve a iniciativa dessa sessão mas nós combinamos inclusive tivemos logo cedo a reunião de mudanças climáticas que faz parte também do pool de itens que nós estamos discutindo de maneira conjunta com o Senado enfim é difícil eu tenho certeza que o importante é que o conteúdo dessa palestra será repassada para os membros da comissão a gente faz um comitê de avaliação dentro da comissão de meio ambiente e dando segmento àquelas atividades que foram aqui expostas bom dessa forma eu passo agora a palavra então à doutora Ana Maria Juliana que é presidente da confederação nacional das RPPNs embora não tenhamos aí a data vamos dizer oficialmente mas oficiosamente já temos a presidente da confederação atuante que vai fazer aqui a sua apresentação por gentileza 15 minutos boa tarde a todos eu quero saudar a mesa na presença dos ilustres representantes do nosso famoso movimento RPPNista ao deputado Ricardo Tripoli que está presidindo a mesa ao deputado Afonso Pena que solicitou e ao deputado Sarney que se empenharam nesta proposição muitos de vocês não devem saber o que é uma RPPN eu sou uma RPPNista além de ser hoje presidente da confederação nacional de RPPNs eu vivo na minha RPPN e enfrento diariamente todas as mazelas que estão atinentes a proteger o meio ambiente então nessa nessa minha fala eu quero apresentar o que é o movimento RPPN no Brasil o que significa isso são várias entidades que estão agrupadas associações de proprietários em um leque em um arcabouço em uma guarda-chuva que é a confederação nacional de RPPNs qual é o objetivo da confederação nacional de RPPNs ela surgiu em 2001 hoje ela conta com 12 anos de existência e ela surgiu para contribuir para a conservação da biodiversidade através da mobilização e fortalecimento das associações de proprietários porque antes de termos uma confederação nacional de RPPNs nós tínhamos já instituídas várias associações de proprietários sendo que a primeira foi construída em 1997 no Rio de Janeiro a APN então assim desde a da criação do decreto que surgiu em 1990 que a doutora Sônia Vídima foi a mentora psicológica dentre outros a gente tem um crescimento de um associativismo de proprietários em torno das RPPNs para buscar uma proteção aos seus interesses comuns hoje nós temos 16 associações distribuídas em todos os estados brasileiros algumas agrupadas por região então qual é a ideia da confederação a linha de atuação é fortalecer essas associações porque nós queremos o que ser uma espécie de representantes de classe de categoria na forma como quase que sindicato fosse nós representamos os interesses dos RPPNs e daí mobilizados em associações nós temos que fortalecer essas associações para que essas associações também sejam os porta-vozes desses RPPNs junto aos órgãos públicos então qual o nosso a nossa missão é trabalhar pelo reconhecimento da sociedade desse valor dessa categoria e da visibilidade nacional o grande problema que a gente enfrenta deputado infelizmente é nas cidades onde detém RPPN sequer o prefeito sabe que tem uma RPPN no município e tampouco sabe muitas vezes que ele está recebendo verbas o chamado ICMS ecológico naqueles estados que a legislação existe que esse município está recebendo uma verba por conta daquela unidade de conservação então o que nós vemos na maior parte das vezes as RPPNs relegadas ao esquecimento e sem apoio algum então nós lutamos por isso inclusive para criar mecanismos para dar sustentabilidade para as RPPNs como a doutora Sônia colocou nós estamos sempre numa zona gris não sabendo bem definir se as RPPNs são de proteção integral ou se são de uso sustentável mas no norte dessa questão toda nós temos que dar sustentabilidade para essas reservas porque elas têm que se manter elas não podem ser simplesmente criadas e abandonadas não elas têm o seu dia a dia em dar todas as sortes de necessidades materiais é manutenção de certas é formação de uma segurança é instalação de mecanismos de vigilância é estabelecimento de estruturas para recepção de visitantes pesquisadores e educandos então articular fortalecer essas RPPNs é a missão da confederação junto aos órgãos federais estaduais e municipais hoje no Brasil nós somos contamos 1.094 RPPNs é um número muito expressivo se vocês considerarem o universo Brasil nós estamos com 703 mil hectares protegidos o que nós temos equiparando na América Latina nós temos o Chile com 1 milhão de hectares protegidos então contrabalançando áreas territoriais nós devemos avançar bastante também e isso é um desafio podemos ver como já colocado nas outras lâminas dos outros expositores que a Mata Atlântica detém o maior número de RPPNs forte no trabalho de ONGs tal como a SES Mata Atlântica que promove editais disponibilizando verbas para fomentar a criação de novas reservas mas no Pantanal em contrapartida nós temos o que? a maior área protegida 268 mil hectares com menor número de unidades Minas detém o estado que detém maior número de RPPNs 242 e por município nós temos Silvia Jardim no Rio de Janeiro com 19 RPPNs tudo isto está consubstanciado numa questão é a força de vontade do gestor público em motivar a criação de novas unidades vocês veem que Silvia Jardim no Rio de Janeiro que com 19 RPPNs eles entenderam que eles entenderam que o município não é um produtor industrial não tem fonte de renda na indústria no comércio e tampouco na agricultura onde ele provém receita basicamente das RPPNs as RPPNs é que movem o município de Silvia Jardim então aí vocês veem que através da percepção do ICMS ecológico no município gera uma outra fonte de renda para a unidade municipal que são as unidades de conservação então há que se pensar em modelos econômicos divulgação das RPPNs nós já fizemos mais de 20 anos de reservas de instituição da categoria desde 1990 e daí tiveram várias edições inclusive o Globo Rural fez uma matéria durante uma semana sobre todos os biomas brasileiros que contêm RPPNs e exemplificando uma em cada um deles outros tantos artigos que saem mas todos eles não são suficientes para mostrar para a sociedade civil o que é essa categoria porque infelizmente quando você chega para alguém e pergunta e diz eu sou dono de uma RPPN e você é dono do que? ninguém sabe responder publicações nós tivemos pela confederação o auxílio ao IBAMA na época na confecção do roteiro metodológico para o plano de manejo tivemos algumas outras edições relativas também ao ambiente RPPN e reservas nós tivemos a história da origem do Tadubola através de uma moção de RPPN porque foi a associação Catinha que é proprietária da RPPN Serra das Almas que lançou essa proposta do Tadubola ser o mascote e acabou vencedora a partir disso nós criamos o que? nós criamos um site no Brasil chamado reservasparticulares.org.br que é um cadastro nacional da confederação que vocês vão ter uma sumarização de RPPNs nas diversos tipos de relatórios relatórios por município por bioma por região por ano de criação tamanho tipo de proprietário e outras tantas informações áreas disponibilizadas por estado e se a RPPN tem aspectos específicos de visitação se ela está aberta ou não e quais as peculiaridades tudo isso esse cadastro nacional serve para que? ele serve para fortalecer essa rede de RPPNs serve para dar visibilidade onde estão espacializadas as RPPNs serve para localizar as RPPNs nos licenciamentos ambientais porque vocês sabem que hoje os órgãos ambientais para licenciar empreendimento precisam necessitam saber onde estão essas unidades de conservação para a construção de mosaicos e corredores ecológicos para elaborar planos de gestão interação com órgãos federais estaduais e municipais e levantamento de áreas de interesse para a criação de novas unidades então vocês veem que é um trabalho que esse cadastro ele procura interagir com outros órgãos que tenham também seus cadastros como o ICMBio como o Ministério do Meio Ambiente o que nós viemos solicitar aqui nessa câmara que é da alçada dessa câmara aquilo que a doutora Sônia Wittmann já colocou que seja o quanto antes enfim promulgado essa lei que trata do dia nacional das RPPNs esperamos que no próximo 31 de janeiro realmente os RPPNistas possam comemorar isso e isso vai ser um elevo muito grande no coração de cada um deles outra questão que eu gostaria de tratar aqui e que eu gostaria de dar um start para que realmente a câmara através dessa comissão pudesse se mobilizar se trata do imposto de renda ecológica neste projeto de lei 5.713 de 2013 e que atualmente está na comissão de finanças e triabilitação ele está aberto agora para a apresentação de emendas o que que nós colocamos as RPPNs não estão contempladas nesse projeto de imposto de renda ecológico estão contempladas ações de projetos ecológicos em que empresas poderão deduzir um imposto de renda através de dotação de recursos para projetos ecológicos para retroestamento proteção de mananciais proteção de APPs e para proteção de reservas não tem nada então nós gostaríamos que através de uma emenda fosse contemplada a inclusão das RPPNs nesse projeto porque ainda é tempo outra questão que também está feita a câmara é a lei de pagamento por serviços ambientais que nós gostaríamos que fosse emendada no que tange as RPPNs porque ela prevê que as RPPNs serão contempladas mas as RPPNs que possuam até quatro módulos rurais ora quatro módulos rurais vocês sabem porque dependendo de cada região às vezes é uma quantia tão ínfima que não vai abranger a maioria das RPPNs ou seja muito poucas serão privilegiadas isso está feito a casa essas moções que a gente pede que possam ser dado em caminhamento ações futuras nós estamos colocando que são ações que não vou poder me delongar a explanar por causa do tempo que está em fomentar o associativismo da classe em estabelecer uma política que realmente alcance a compensação ambiental as RPPNs como já foi colocado que essas RPPNs recebam valores porque muitas delas são atingidas e nada ganham com isso impulsionar os municípios a aplicar verbas de recursos destinados a preservação ambiental nas RPPNs e essas moções podem ser feitas pelos deputados através daqueles municípios que estão na sua base de trabalho então e semestre ecológico fundos municipais de meio ambiente verbas derivadas do PAC poderão ser destinadas às RPPNs basta que os restores públicos impulsionem essas medidas criação de linha específica de financiamento para a RPPN no fundo nacional do meio ambiente como já há até uma previsão legal e criação de um programa federal de apoio às RPPNs isso pode ser também algo trabalhado na casa porque a partir da criação de um programa federal nós realmente poderíamos estar trabalhando políticas públicas de uma forma bem direcionada promover levantamento de dados para atualização de cadastro criar programas que estimulem a criação de novas RPPNs regulamentar a servidão ambiental prevista no código florestal porque a RPPN pode ser sujeita a receber a compensação de outras propriedades que não tenham reserva legal e pode abrigar essas reservas legais dentro da RPPN e isso muito pouco é falado então regulamentar a questão dessa servidão ambiental editar normas que façam o estabelecimento de uma zona de transição em torno da RPPN porque muitas vezes o impacto é direto por empreendimentos que estão simplesmente no seu limite atualizar o decreto 5.746 das RPPNs que é de 2006 e gostaríamos de contar com o apoio na simplificação do roteiro metodológico do plano de manejo e no patrocínio do 5º Congresso Brasileiro de RPPN que será em Bonito em março do ano que vem nós temos um outro portal também da confederação os congressos que nós já realizamos nós participamos também de uma rede latino-americana de reservas privadas e terá agora na próxima semana nós estamos indo para o 10º Congresso Latino-Americano de reservas privadas que será em Valdivia no Chile eu estarei lá a partir de segunda-feira incentivos existentes já foram falados eu não vou me delongar porque acho que a minha fala já pulou e o que a gente tem que fazer a consideração para que levem todos a pensar no Brasil nós temos cerca de 2.083 unidades de conservação metade delas são RPPNs o que isso significa alguma coisa existe daí e mostra o comprometimento da parceria privada com o poder público na proteção de nosso território o mapa das Oceias do Brasil ele é feito pelo Ministério o nosso site linhas de atuação alguns exemplos de reservas os seus trabalhos de educação ambiental esse aqui é um trabalho de educação ambiental que é feito na minha reserva essa aqui é a minha reserva e eu considero todo o proprietário como um guardião ambiental e digo que a RPPN ela é uma ferramenta importante para fortalecer a conservação e planejar a ocupação do solo entendo que a juventude tem que ser orientada para uma filosofia saída de vida e isso se faz através da educação e finalizo a minha fala reproduzindo o juramento de Henrique Luiz Reiser que foi um dos maiores ambientalistas precursores do ambientalismo no Rio Grande do Sul que em 1963 fez esse juramento juros solenemente como filho do Brasil orgulhoso de suas belezas e riquezas naturais zelar pelas suas florestas sítios e campos protegendo-os contra fogo e devastação fomentar o reflorestamento conservar a fertilidade do solo a pureza das águas e a perenidade das fontes e impedir o esterro dos animais silvestres aves e peixes este é o juramento do RPPNista que cria seu RPPN por amor à natureza muito obrigada muito bem quero agradecer a senhora Ana Maria Juliano que é presidente da Confederação Nacional da RPPN lembrar que na questão da peça orçamentária a comissão de meio ambiente se reúne em outubro novembro onde é discutido exatamente as duas três emendas que cabem a comissão apresentar eu não preciso dizer que há uma luta enorme porque sempre se tem a questão da proteção a questão dos incêndios que são causados nas florestas mas eu vou sugerir ao presidente da comissão que seja levada em consideração a questão das RPPNs como uma das emendas a serem apresentadas no mês de outubro novembro antes de passar a palavra ao próximo orador lembrar da presença também dos deputados Paulo César deputado Márcio Junqueira que estão aqui a nossa reunião já compareceram aqui o Sarlene Filho Márcio Macedo deputado Pena Augusto Carvalho Antônio Roberto e passo a palavra agora para o próximo orador e antes de passar a palavra peço ao deputado Paulo César que assuma a presidência para que eu possa dar o meu comparecimento na reunião que discute a demarcação das terras indígenas que a nossa proposta é um pouco diferente que a gente antes de demarcar terras indígenas a gente faça a demarcação de terra de brancos mas eles não aceitaram essa proposta obviamente porque nós sabemos que os índios chegaram antes no Brasil quando nós aqui chegamos depois eles não aceitam obviamente os ruralistas que a gente faça a discussão mas enquanto o Brasil não tiver uma regularização fundiária fica difícil por isso que nós estamos nos debruçando a essa ampla discussão agradeço o deputado Paulo César e passo a palavra a doutora Mariana Machado que é coordenadora do programa de incentivos da RPPI e da Mata Atlântica Boa tarde a todos gostaria de agradecer a presença de todos aqui e agradecer o convite da comissão de meio ambiente para a gente trazer o tema das RPPNs aqui no congresso na Câmara dos Deputados eu sou Mariana eu coordeno o programa de incentivos das RPPNs da Mata Atlântica que é resultado de uma parceria entre duas organizações não governamentais que é a Conservação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica eu vou relatar aqui um pouquinho do trabalho das organizações não governamentais em prol das RPPNs em especial a atuação do programa nesse tema como já foi falado aqui a gente tem no Brasil quase 1.100 RPPNs protegendo mais de 700 mil hectares na Mata Atlântica elas somam 755 reservas protegendo mais de 141 mil hectares as RPPNs elas são extremamente importantes para a conservação da biodiversidade é um estudo que o o programa fez organizou levantando a biodiversidade presente nas RPPNs trouxe dados significativos essa publicação está aqui na entrada fiquem à vontade para levar um exemplar mais de 3 mil espécies foram identificadas em 127 RPPNs no Mata Atlântica ou seja uma pequena parcela de reservas foi estudada e já se identificou grande quantidade de espécies presentes protegidas por essas reservas além do grande número de espécies também contribuindo para a conservação de espécies ameaçadas foram identificadas mais de 140 espécies da fauna ameaçada e mais de 40 espécies da flora ameaçada presentes nessa pequena parcela de reservas levantadas nesse estudo além disso as RPPNs são fundamentais na manutenção dos serviços ambientais controle de erosão proteção de nascentes proteção de encostas polinizadores produtos da biodiversidade produtos madeireiros e não madeireiros banco genético das espécies então esses são serviços ambientais extremamente importantes inclusive para a nossa produção agrícola agropecuária então esses serviços são fundamentais também para a manutenção dessa produção além disso as RPPNs também tem um papel muito importante na promoção do desenvolvimento local pelas atividades que podem ser realizadas nessas reservas como ecoturismo educação ambiental pesquisa científica essas reservas tem um alto potencial trabalhar com turismo agregar valor ao negócio à atividade que o proprietário realiza no seu imóvel rural então aqui apenas algumas fotos para ilustrar o potencial das RPPNs a RPPN Feliciano Miguel Abdala em Minas Gerais que protege a maior população do Muriqui que é uma espécie de primata altamente ameaçada a RPPN Serra da Pacavira no Ceará que protege o periquito da cara suja também uma espécie ameaçada de extinção a proteção de nascentes e mananciais que abastecem muitos centros urbanos estão protegidos por RPPN e o desenvolvimento local promoção de espaços para educação ambiental espaços para ecoturismo e desenvolvimento de pesquisa científica e geração de conhecimento sobre a nossa biodiversidade Qual que é o papel das organizações não governamentais no apoio às RPPN Existem diversas organizações que trabalham com o tema Vão desde organizações com atuação local e regional fazendo a orientação e mobilização de proprietários de terra para a criação de RPPN Muitas instituições também trabalham no auxílio à criação e gestão dessas reservas seja ajudando o proprietário a reunir e organizar a documentação necessária para dar entrada com o processo no órgão ambiental seja através de projetos de apoio à pesquisa apoio à elaboração de plano de manejo implementação de plano de manejo divulgação do tema muitas delas trabalham com divulgação do tema em diversas formas site revistas reportagens articulação para políticas públicas diversas organizações têm atuado muito junto aos municípios tentando trazer legislação em nível municipal de apoio e suporte às RPPN como o repasso do ICMS ecológico que é o repasso do estado para os municípios é regido por uma lei estadual mas o repasso do recurso que chega no município via ICMS ecológico a proprietários a projetos ambientais deve ser uma legislação tratada em nível municipal então tem diversas organizações trabalhando com esse objetivo de criar um arcabouço legal nos municípios de apoio efetivo às RPPNs então diversas são as ações das organizações não governamentais apoiando as RPPNs as organizações elas enxergam o valor dessas reservas para o desenvolvimento local e desenvolvimento sustentável vou falar um pouquinho sobre a atuação do programa e como que a gente vem atuado para apoiar as RPPNs na Mata Atlântica o programa foi lançado em 2003 com o objetivo de contribuir com a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica fortalecendo o sistema de unidade de conservação a gente atua em quatro temas estratégicos o apoio a projetos focado o apoio diretamente aos proprietários interessados em criação e gestão de RPPNs políticas públicas e incentivos econômicos para essas reservas apoio ao movimento chamado RPPNista que envolve as associações dos proprietários a confederação e também organizações que trabalham com o tema e também a divulgação e difusão da categoria RPPN então nesses 10 anos o programa já apoia a criação de 361 novas reservas na Mata Atlântica e a gestão de 101 reservas já existentes são mais de 50 mil hectares protegidos com o apoio do programa somando aí cerca de 300 beneficiados entre proprietários de terra e organizações proponentes dos projetos quase 6 milhões de reais investidos diretamente nos projetos de criação e gestão de RPPN isso é um esforço constante dos parceiros do programa para captar recursos e investir nessas reservas para Mata Atlântica elas são estratégicas porque 80% do que ainda resta de Mata Atlântica que é 8,5% da Mata Original estão na mão de proprietários particulares então incentivar a criação das suas reservas é fundamental para a conservação da Mata Atlântica relacionado a políticas públicas o programa apoiou a implementação de programas estaduais de sistemas estaduais de unidades de conservação e os programas ligados a RPPN especial no Rio de Janeiro e na Bahia também apoio com estudos e articulação política para implantação de instrumentos econômicos de apoio às RPPN inclusive pagamento por serviços ambientais a implantação de CMS ecológico nos estados da Mata Atlântica as reuniões do comitê consultivo de RPPN que foi falado pela Giovana três reuniões foram realizadas com apoio do programa o diálogo também que está sendo fortemente apoiado e incentivado entre o ICMB e os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente para tratar da legislação relativa ao tema melhorar os procedimentos de criação melhorar os instrumentos de apoio às RPPN já foram realizados cinco encontros e duas publicações foram lançadas com apoio do programa a gente também atua na capacitação das lideranças no tema no tema RPPN então a gente já apoiou a capacitação de 28 instituições que trabalham com o tema em toda a Mata Atlântica e seis projetos relacionados a fortalecimento institucional e conservação em terras privadas a gente também já apoiou algumas associações estaduais a confederação também com o site a realização de congressos e além disso também a gente trabalha com a capacitação dos proprietários principalmente nos procedimentos de criação a RPPN sempre em parceria com o ICMBio e os órgãos estaduais de meio ambiente no tema de divulgação das RPPN já foram lançadas cinco edições da nossa revista RPPN Mata Atlântica outras seis publicações foram produzidas com nosso apoio e também a gente lançou uma campanha de divulgação das RPPN em 2006 e 2007 apoiar as RPPN é o compromisso dos parceiros do programa mas as organizações governamentais sozinhas não vão conseguir atender todas as demandas das reservas são inúmeras as demandas como a Ana comentou aqui são inúmeros os desafios que os proprietários assumem ao transformar parte do seu imóvel totalmente em RPPN e as políticas públicas efetivas de incentivo e apoio aos proprietários de RPPN são fundamentais as organizações estão empenhadas em diferentes níveis seja um programa que completa dez anos como o programa RPPN como pequenas organizações que atuam localmente elas são fundamentais mas sozinhas elas não vão conseguir atender as demandas das RPPN é preciso o poder público com o seu papel atuando com políticas públicas efetivas para as RPPN então a gente entende que são necessários mais incentivos econômicos como redução de impostos e tributos não só a isenção do ITR mas taxas de averbação da RPPN trabalhar com a questão do IPTU que as áreas de RPPN dentro dos perímetros urbanos incidem o imposto territorial predial urbano então é importante também trabalhar com a isenção desse tributo linhas de crédito especiais para as atividades nas RPPN relacionadas a turismo educação ambiental e pesquisa científica não existem linhas de crédito em bancos públicos com foco nesse público também pensar em linhas de crédito para atividades a serem realizadas nas propriedades onde tem RPPN esse proprietário faz uma produção agrícola trabalha com ecoturismo por que não uma linha de crédito especial para esses proprietários dessas atividades vão gerar recursos que vão ajudar na manutenção e na gestão da sua reserva a regulamentação do novo código florestal pensando numa prioridade de apoio aos imóveis que tenham RPPN a verbada seja prioridade para o cadastro ambiental rural seja financiamento auxílio para a restauração de áreas que precisam ser recuperadas alguma forma de prioridade para esses imóveis que tem RPPN até o momento tem se dado prioridade para aqueles imóveis que agiram contra a lei contra a legislação ambiental em vigor por que não incentivar e priorizar esses imóveis de pessoas que cumpriram com a função socioambiental da propriedade que é a RPPN outra questão no código florestal é regulamentar a cota de reserva ambiental que está prevista de forma que valorize a figura da RPPN aprovação da política nacional de pagamento por serviços ambientais que está tramitando mas que não tem um destaque efetivo para as RPPN são áreas gravadas em caráter perpétuo com uso restrito então elas são áreas especiais são áreas que merecem uma atenção diferenciada com relação a outras áreas de mata para receber pagamento por serviços ambientais outra questão também importante é a regulamentação dos artigos 47 e 48 da lei que institui o sistema nacional de unidade de conservação esses dois artigos tratam de pagamento por serviços ambientais das unidades de conservação então é importante regulamentar esses instrumentos já existentes para que aumente o arcabouço de incentivos para os proprietários de RPPN é isso aqui estão os meus contatos no site da Aliança para a Conservação da Mata Atlântica estão disponíveis todas as publicações do programa sobre o tema eu também estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e ajudar a construir propostas legislação ligada para incentivo e apoio às RPPNs obrigada a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável agradece e parabeniza a palestrante Mariana Machado pela sua exposição e antes de passarmos a palavra ao nosso próximo convidado Donizete José Tokarski gostaria de chamar para presidir os trabalhos o autor do requerimento dessa audiência pública deputado Sarney Filho Zequinha Sarney e líder do nosso partido o Partido Verde para que possa presidir essa audiência pública boa tarde é uma alegria muito grande ainda poder participar dessa nossa audiência pública tenho hoje mesmo pela manhã nós estávamos na Comissão de Mudanças Climáticas na Comissão Mista do Congresso de Mudanças Climáticas e estávamos discutindo justamente incentivos econômicos pagamento por serviços ambientais e acho muito pertinente que hoje a gente pelo que eu tenho visto muito rapidamente a gente se debruce sobre essa vertente no sentido de fortalecer as RPPNs está na hora de a gente fazer algum trabalho e tenho certeza que dessa audiência pública muitas sugestões vão ser acolhidas transformadas em iniciativas parlamentares legislativas vamos dar então um segmento é o último orador é o último expositor o penúltimo Donizete José Torcasque presidente da ONG Ecodata Agência Brasileira de Meio Ambiente de Tecnologia da Informação Obrigado presidente deputado Zé Kian Sarney senhores deputados aqui presentes deputado Paulo César deputado Mário Junqueira agradeço a oportunidade de participar aqui dessa sessão dessa audiência pública juntamente com os colegas Giovana Mariana Sônia Vídimo Ana Maria Juliano que preside a nossa entidade que eu tive a honra de ser fundador da confederação e fui primeiro vice-presidente e o nosso amigo Evandro Engelair também que é um dos precursores desse trabalho de RPPN no Brasil antes de começarmos a nossa exposição aqui eu gostaria de dizer para todos que nós estamos no Bioma Cerrado o Bioma Cerrado acolhe a todos vocês o Distrito Federal Brasil e está no Bioma Cerrado não esqueçam disso é nesse ambiente que nós vamos discutir aqui as RPPNs do Brasil todo e hoje eu tive o privilégio deputado e quero agradecer de que a gente tem no mínimo dois representantes aqui do Bioma Cerrado na mesa coisa rara em qualquer discussão ambiental do Brasil e para começar a falar sobre as RPPNs é importante a gente compreender um pouco no nosso caso o Cerrado eu distribuí a todos vocês aí um cartaz que faz da caracterização das formações vegetacionais do Brasil as diversas fitofisionomias do Bioma Cerrado e o Cerrado como um bioma que só tem dois e meio por cento das suas áreas protegidas com unidade de conservação diferentemente de outras regiões nós temos por exemplo a Amazônia que tem quase 14% em unidade de conservação a Caatinga com 5% mas o Cerrado ele padece e o Cerrado que tem aproximadamente 40% das plantas endêmicas só acontecem no Cerrado ele está cada dia mais sendo ameaçado pela falta de uma política pública de conservação do Bioma Cerrado as últimas unidades de conservação federais que foram criadas por proteção integral do Cerrado foi praticamente na época de Juscelino Kubitschek algumas outras surgiram depois mas a que tem significância realmente faz mais de 50 anos então quando nós falamos de RPPN nós temos que observar que o Bioma Cerrado ele tem 170 mil hectares protegidos com RPPN algumas delas ameaçadas pelo poder público então o mesmo poder público que deveria estar protegendo ele ameaça ele altera o uso ele constrói rodovias constrói estradas ameaçando essas unidades de conservação que deveriam ser perpétuas como foi gravada no cartório e para que isso minimize esses problemas nós temos que compreender qual o objetivo de uma RPPN o objetivo básico de uma RPPN é a conservação da natureza mas a RPPN ela pode ter objetivos auxiliares fantásticos um deles é estabelecer uma relação de conectividade entre as unidades de conservação pública é preciso fazer com que o estado compreenda isso e incentive as diversas políticas que foram propostas aqui pelos colegas que me antecederam demonstram isso e eu quero até questionar um pouco a apresentação da representante do ICNBio eu não estou tão otimista assim porque em 2002 a 2012 foram criados 400 mil hectares de RPPN e nos últimos 10 anos foram mais 200 mil hectares ora com a política estabelecida com o SNUC estabelecido praticamente essa curva ela não aumentou ela cresceu muito pouco ao longo desse período então há necessidade imediata de estabelecer recursos para que se incentive o programa de RPPN é pífio o recurso é pífio a capacidade institucional hoje de trabalhar com a RPPN no Brasil os produtores tem medo de fazer uma RPPN porque tem dificuldade de cumprir todas essas obrigações se nós hoje queremos plantar uma atividade implantar uma cultura tradicional uma cultura branca como se chama na agricultura para a cultura anual nós temos uma facilidade muito grande de implementar essa atividade agrícola agora se nós queremos implantar uma RPPN a gente tem só obrigações 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 são uma quantidade até consulta pública é feito até consulta pública é feito para ver se o indivíduo pode ou não proteger aquela área que é particular agora senhoras e senhores deputados e senhores deputados aqui presentes isso é um absurdo como que a gente quer avançar na proteção ambiental se a gente estabelece obrigações até de consulta pública para poder proteger isso realmente não pode prevalecer eu faço aqui um apelo aos representantes do governo que aqui estão é que altere isso imediatamente isso é um absurdo nós aliás eu quero dizer que as RPPN são percussoras de alguns programas no Brasil por exemplo o programa produtor de água que hoje é estabelecido pela agência nacional de águas ele começou num debate das RPPN em 2002 quando fizemos e aqui nós temos o Adalberto que participou e outros representantes de RPPN o próprio Evandro fizemos o primeiro seminário de RPPN da região centro-oeste e naquela oportunidade a nosso pedido é que foi feita uma apresentação de um programa produtor de água para que os proprietários de RPPN fossem imediatamente estabelecidos como os produtores de água que na realidade são e esse programa saiu de dentro do contexto das RPPN para outras propriedades muito bem não tem problema nenhum mas cadê o programa produtor de água para os proprietários de RPPN ao estabelecimento desses fluxos higênicos através das RPPN com estímulo de verdade de incentivo de verdade aos proprietários de RPPN por exemplo a questão do ICMS ecológico podemos sim incentivar desde que a gente desburocratize esse processo de criação e desde que se estabeleça padrões mínimos de exigência para que o produtor se sinta à vontade e não fiscalizado temos que fiscalizar a RPPN e não o produtor porque o proprietário de uma área que quer destacar como RPPN ele já é proprietário daquela área ele não tem que perguntar para ninguém se ele pode ou não criar o RPPN ou algum de vocês aqui conhece alguma área no Brasil mesmo que ela seja alterada ou que ela não tenha uma importância ambiental qual área aí o estudo de Fico Mendes tem que fazer uma análise técnica da possibilidade de criar ou não um RPPN então eu vejo assim com tristeza a gente querer avançar nesse programa com as dificuldades que estão estabelecidas e aí eu tenho uma proposta a fazer a todos vocês aqui a proposta senhor presidente é que uma RPPN ela tem que ser declaratória declaratória quando nós fazemos o nosso imposto de renda alguém da Receita Federal senta do lado de alguém e vai verificar a documentação se você tem um apartamento se tem uma fazenda se tem um carro se tem o que receita que você tem não você faz a sua declaração se você for pego na malha fina depois aí é outra história da mesma forma a gente poderia ampliar consequentemente a quantidade de reservas particular do patrimônio natural do Brasil desde que fossem declaratórias o indivíduo vai ao cartório faz a verbação de perpetuidade daquela área e comunica ao órgão ambiental ó eu tenho uma área assim acessada que eu transformei no RPPN e a partir daquilo o órgão ambiental tem a obrigação de acompanhar aí essa unidade de conservação com isso a gente conseguiria desblocotizar esse processo e avançar na proteção particular privada porque as respostas do governo para a criação de unidades federais quer ser de proteção que é a unidade de conservação nós as verificamos aqui ela é insignificativa insignificante principalmente no bioma cerrado ao qual nós defendemos aqui e eu quero cumprimentar o deputado Zaquim Sarney que ele deu notícia para nós que a PEC do cerrado ia ser votada e infelizmente ainda continua adormecendo nesse congresso desde 1995 então como proteger um bioma se ele ainda não é considerado patrimônio nacional deputado fazemos o apelo ao senhor não nos mureça dessa luta continue nessa luta para aprovar a PEC catinda e cerrada como patrimônio nacional bom das propostas que foram feitas aqui eu quero destacar aqui que a Mariana Machado e a Ana Juliana fizeram diversas proposições que eu acho extremamente interessante com relação a linha de crédito financiamento é preciso ter uma linha de crédito especial para financiar a proteção a conservação das RPPMs não só para a atividade de turismo não só para a atividade de educação ambiental não só para a atividade de pesquisa mas primeiro proteger a RPPN do ponto de vista de conservação é preciso financiar o proprietário de RPPN para que ele conserve que ele construa cercas onde necessário que ele faça os aceros onde necessário que ele faça a sinalização da RPPN onde necessário a infraestrutura para essas atividades complementares deve ser financiada algum proprietário de RPPN que vai ao Evandro eu também sou proprietário de RPPN que é proprietário de RPPN vai no banco tomar um recurso para fazer um financiamento para proteger essa unidade de conservação a primeira coisa que eles vão perguntar qual que é a inversão financeira dessa RPPN não tem inversão financeira por que? porque nós estamos protegendo um patrimônio que é de todos nós o proprietário de RPPN protege aquele patrimônio sem perguntar para quem que ele está protegendo a própria sociedade como um todo então nós teríamos que ter uma linha de crédito especialíssima para o financiamento das atividades numa RPPN nem questiono se deve ser atividade agrícola ou pecuária fora da área da RPPN também deveria ser mas se financiasse pelo menos a área de conservação nós ficaríamos felizes não é isso Evandro? então eu quero chamar a atenção aqui dos nossos parlamentares aqui presentes que estabeleçam essas políticas através de incentivo fazendo com que a RPPN ela possa ser facilitada o seu processo de criação imediatamente isso nós podemos fazer através de ações de governo diretamente sem ficar inventando projeto de lei para isso pode ser avançado acabar com algumas burocracias que existem para agilizar o processo de criação de RPPN e essa agilização ela reverterá em benefício para toda a sociedade a curva que foi apresentada aqui ela está muito pequena nós queremos não mil RPPNs no Brasil nós queremos milhares de RPPNs no Brasil diversificando em todos os biomas e que o cerrado também aumente a sua proteção a partir das RPPNs porque o que nós estamos vendo hoje no bioma cerrado ainda mais agora com esse novo código florestal é que nós vamos ter um prejuízo enorme ambiental enorme o desmatamento vai aumentar no cerrado e nós não temos essa facilidade que poderíamos ter na criação de unidade de conservação a doutora Sônia Vildima apresentou aqui importante a RPPN tem que ter vontade tem que ter dedicação do proprietário as pessoas que são proprietárias de RPPNs são pessoas diferenciadas são pessoas que têm um sentimento distinto e isso demonstra que a essas pessoas nós devemos dar uma resposta imediata diminuindo essa burocracia para criar as RPPNs no Brasil obrigado muito obrigado essa proposta de desburocratização ela já foi abordada aqui antes? tinha sido abordada já? já? a verbação de de a verbação já há uma uma um consenso pelo é é né tá bom eu achei acho que devemos discutir essa proposta bem vamos agora ouvir o último expositor que é o senhor Avando Engelweyer proprietário da RPPN Vagafogo em Pirinópolis que bom que eu fui o último a falar porque eu não sou não faço muito essa figurinha do de vocês conseguem fazer que tem um conhecimento técnico de tudo que possa ser feito eu sou aquele roceiro que é o pega pra capar e venho aqui para trazer a minha experiência e trazer os meus as minhas preocupações também com respeito as RPPNs no último congresso de RPPN alguém falou assim Evandro Acorda que você foi a primeira RPPN do Brasil você foi criado como santuário de vida silvestre pela FUNATURA foi um primeiro compromisso de alguém em fazer preservar uma área e depois então que veio a RPPN a gente optou também por ser uma RPPN a Sônia se lembra disso muito bem e como proprietário rural e como a primeira área preservada a gente teve a facilidade a gente teve o acesso a incentivos do governo britânico via FUNATURA via também a Wild Conservação como é que chama WWF que também nos auxiliou e com isso a gente conseguiu dar um pontapé inicial no nosso trabalho e passamos então a ter uma visibilidade no Brasil com primeira propriedade privada e que hábil para turismo isso aconteceu nós fizemos esse compromisso com o Estado com o governo federal de RPPN em 1990 e em 92 nós abrimos a RPPN para visitação a nossa visitação nesses 21 anos de trabalho já chego em torno de mais ou menos umas 200 mil pessoas que passaram pela área a gente tem em média 12, 13 mil pessoas ano que nos visitam e esse visitante que nos procura é o visitante dessas três grandes cidades que nos cercam Brasília Anápolis e Goiânia e que vem em busca dessa área preservada e dessa informação que a gente passa para eles e a Zequinha mesmo já esteve em casa algumas vezes não é verdade? há muito tempo você não vai por lá e a gente tem um outro trabalho muito importante na RPPN que é o trabalho de educação ambiental em que a gente recebe a escola e com eles a gente faz um trabalho especial de visitação à área e que nos dá uma satisfação enorme mas eu devo dizer que nós somos uns privilegiados por estarmos em uma área próxima ao grande centro e esse número é impressionante por o fato de não não estarmos tão distante do público como é o caso de muitas RPPN e a nossa RPPN para sobreviver a gente tem um aproveitamento intenso de tudo que é produzido na fazenda então a gente tem gado desse gado a gente tem 14 produtos que a gente elabora na fazenda a gente tem um pomar em que a gente absolutamente usa tudo do pomar e ainda vai a área silvestre para fazer coleta de frutos que a gente precisa para tocar o dia a dia e a RPPN é pequena a fazenda total são 44 hectares só de área protegida são 17 hectares que nós temos é uma área pequena mas que em um determinado momento da administração do Ibama a gente conseguiu inclusive madeira doada para que a gente utilizou para fazer uma proteção do solo da floresta agora falando em Ibama eu nem conheço o ICMBio porque eu nunca tive uma visita do ICMBio a nossa área alguém me perguntou por que eu ia fazer aqui hoje já que eu não sou um técnico e eu vim dizer que que estado é esse onde é que esse estado está que me protege onde é que ele dá alguma coisa em troca por esse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos nós nunca tivemos alguém chegando e dizendo olha eu sou do ICMBio vim aqui fazer uma visita ou vim aqui para reclamar ou para parabenizá-los e vim aqui para dizer que tem um dinheirinho de um determinado programa da GTZ ou de algum órgão governador do exterior para poder dar uma ajudazinha aqui pelo trabalho que vocês já venham fazendo há vinte e tantos anos não é? se você me perguntar qual foi a última vez que o ICMBio eu não conheço conheço o IBAMA quando foi que o IBAMA esteve em casa deve ter uns cinco ou seis anos atrás um tempo absurdo eu fico me perguntando será que nós todos que temos uma área protegida não merecíamos um pouquinho mais de atenção? o fato da gente ter feito um compromisso de preservação de uma área não merecia um pouco mais de atenção por perto do estado? tudo o que vocês disseram aqui de proteção de dinheiro que poderia entrar pela área protegida é importantíssimo eu no momento posso dizer que nós estamos numa situação confortável mas aquele RPPN que não tem acesso que não tem o turista que bate a porta onde ele pode vender a produção dele como a gente faz a gente escoa da própria fazenda como é que esse cara vai querer um dia sugerir a alguém que abra uma RPPN o que ele vai fazer? o que o estado vai te dar quando troca disso tudo? o Donizete estava falando agora de procurar um banco quando você chega no banco e fala assim escuta tem algum financiamento para RPPN eu quero falar R o que? ele já para no R no R ele já acabou ele já não diz mais nada não é? então não existe nenhum incentivo para você chegar para o cara e falar assim rapaz preserva a sua área é importantíssimo que você preserve? é sim nós queremos que você faça parte desse grupo agora o cara pergunta o que eu tenho em que o estado me oferece? ah ele te tira o imposto territorial rural para dizer da nossa área seu quanto que eu pago de imposto territorial rural é uma vergonha eu pago se não tivesse RPPN eu pagaria 30 reais como eu tenho uma RPPN eu pago 10 reais por ano quer dizer não tem nada o estado não me dá nenhum apoio e na busca de um incentivo para poder fazer qualquer melhoria nós temos que por exemplo agora com essa quantidade de gente chegando nós temos que melhorar os nossos sanitários não posso chegar no banco e falar assim meu companheiro tem algum dinheirinho aí para nós um pouquinho mais barato não tem vai ter que ser por nossa conta mesmo a gente fez o cálculo e são 40 mil reais para fazer um sanitário quem sabe se eu tivesse algum apoio alguma fonte do ICMBio para isso aí ou de um banco do Brasil para nos auxiliar por ser uma RPPN não ficaria um custo um pouco mais baixo eu poderia transformar isso aí de uma outra forma não é então alguém me perguntou o que você vai fazer eu falei eu vou reclamar e vou eu até a Mariana estava me dizendo aqui você fez um pedido para o Laércio lá no Mato Grosso que te informasse sobre o que que você deveria falar na Câmara porque eu como não sou um cara que está lidando no dia a dia com a legislação eu não tenho muito esse jogo de cintura e eu falei para o Laércio eu falei Laércio me manda para mim o que que eu vou fui convidado para participar de uma reunião na Câmara manda para mim um monte de manda para mim as reivindicações que eu poderia ler Mariana até me passou disseram que me passaram mas eu não abri internet hoje e não fiquei sabendo de que era mas foi tudo explicitado ali hoje vocês fizeram um belíssimo trabalho mostraram todas as nossas reivindicações realmente eu vim aqui como o mais velho dos RPPNistas e sempre me chamam para isso mesmo não tem jeito acho que até a morte eu vou ser chamado por ser o mais velho de todos nessa história toda mas eu fico muito contente porque eu acho que o Vaga Fogo como iniciou nos anos 90 uma proposta absolutamente nova ela conseguiu mostrar para o Brasil que havia uma possibilidade de se trabalhar com turismo ecológico que nos anos 90 quando eu via preparava pela primeira vez que me passaram essa ecoturismo eu tive que ter ajuda para ser traduzido melhor não é a gente não acreditava que isso pudesse acontecer aconteceu vem acontecendo eu moro numa cidade em que nós somos hoje sete RPPNs algumas áreas protegidas também que mexem com turismo ecológico também protegeram as suas áreas acreditaram nisso tudo eu acho que é importante a minha participação para dizer assim governo pense melhor em nós vejam onde que vocês podem nos auxiliar nós somos aqueles caipiras que as vezes temos dificuldade de escrever um projeto nós não temos capacitação intelectual se você me pedir para poder atender cem crianças que vão chegar e vai dar uma palestra e vai trabalhar com eles eu vou me pensa para sentar e escrever um projeto eu vou soar frio eu não sei não entendo aquele negócio todo o Estado tinha que nos auxiliar para que a gente pudesse chegar nesse dinheiro se é que ele existe precisava de ter esse tipo de incentivo não é? e eu espero que acordem para isso que essa reunião seja importante para poder trazer subsídios para a nossa causa nós somos muitos poderemos ser ainda mais se tivermos essas facilidades todas que possam ser garantidas não é? e eu fico feliz de estar presente eu até fiz aqui algumas coisinhas aqui mas eu acho que o fato de ter vocês todos passados na minha frente foi ótimo porque eu não tenho muito mais a acrescentar muito obrigado por ter me convidado obrigado Evandro parabéns está mantendo lá ainda tudo certinho cada vez melhor nós temos aqui também perguntas feitas por internautas e temos escrito para falar o doutor deputado Márcio Junqueira eu passo a palavra ao deputado Márcio Junqueira enquanto a gente organiza aqui as outras perguntas muito obrigado presidente primeiro quero parabenizar a iniciativa do hora requerente o presidente deputado Sarney Filho sem dúvida nenhuma talvez hoje em função da falta de mais deputados não se dê a dimensão nesse exato momento mas o que eu estou vivenciando aqui é a meu ver e tenho condições de falar sobre isso porque eu venho de um estado onde temos 65% do nosso território intocável nós eu represento o estado de Roraima e o que eu vi hoje aqui eu quero antes de me dirigir a qualquer expositor eu quero me dirigir ao senhor deputado Sarney Filho pela demonstração e não estou jogando flores quantas vezes já divergimos aqui nesta nesta comissão mas eu quero em nome do nosso país em nome do estado que represento solicitar a ida da comissão de meio ambiente ao meu estado de Roraima pois observo que com o que foi colocado aqui hoje nós temos um potencial enorme a se desenvolver naquele estado tendo em vista que logo agora podemos criar várias RPPNs totalizando um total de um milhão de hectares só na região do baixo do rango o problema deputado Sarney aí agora quero me dirigir inclusive eu sou do Rizete que fez aqui algumas exposições a falta de informação é a nossa maior inimiga a falta de informação é que está derrubando florestas no nosso país vejo na iniciativa do deputado Sarney Filho por isso que convido convido a comissão para estar em Roraima porque entendo que nós temos que iniciar o que o senhor está fazendo uma cruzada de informação demonstrando a importância e como é é importante mantermos e distinguir sem sem umfanismo sem xenofobismo sem essa porque infelizmente também observei e acho que agora vamos adquirindo uma certa maturidade ao longo dos anos teve pessoas que se beneficiaram dessa falta de informação pessoas que tinham outros interesses pessoas que se travestiam de defensores de protecionistas como na verdade eram verdadeiros vendedores esse é o fato como o Evandro colocou aqui quero quero parabenizar o Evandro na sua forma simplória mas verdadeira olha a dificuldade ele aqui do lado de Brasília do lado de Alapos do lado de Goiânia autopista você vai até Goiânia é autopista agora imagine você idealizar uma APN em Roraima um dois voos diário uma estrada que se fecha todo dia às três horas da tarde o ICMBio e o IBAMA como ele colocou as vezes que apareceram inclusive hoje eu tenho uma audiência amanhã no ICMBio e no IBAMA exatamente para tratar sobre isso da necessidade desses órgãos deixarem de serem órgãos punitivos e passarem antes de tudo serem órgãos que informe que oriente ninguém quer viver na ilegalidade ninguém tem que ser criminoso você acaba se tornando em função do seu desconhecimento você tem uma ideia deputado Sareng Roraima é detentora de um lugar numa fronte do Branco no rio Jauperi quero levá-lo quero levar a comissão quero convidar a comissão para conhecer o baixo do Branco o rio Jauperi lá no seu extremo perto da reserva Oemiri a Torari tem uma localidade conhecida por muito poucos brasileiros mas muito famosa desde os idos de 70 quando o Jack Custou veio a primeira vez da Amazônia que trouxe o carro anfíbio aquele amarelo o primeiro carro anfíbio que veio ao Brasil ele mergulhou no Sissuaú em Roraima lá no Jauperi se fala Amazônia porque é um contexto só mas o mergulho que saiu na Nacional Geográfica divulgado no mundo todo foi lá no Sissuaú lá no Jauperi em Roraima os anos se passaram o filho dele Michel cresce e volta novamente ao Sissuaú em Roraima a vila de Caicubim de Santa Maria do Moia Sul de Terra Preta de Sacaí de Cachoeirinha mais de um milhão de editais aptos prontos para se tornar PNs aptos agora falta o conhecimento por que o cidadão vai lá buscar uma tartaruga no meio do rio ah mas matar tartaruga eu também acho que é crime uma das coisas mais tristes que eu já vi é a captura da tartaruga cruel uma coisa indescritível agora vai dizer isso para um ribeirinho ele lá abandonado olhando para o tempo isolado lá é situação de isolamento total e a filha dele o filho dele pai eu queria uma camisa eu queria um sapato ele olha para um lado olha para o outro não tem o que fazer tem o açaí mas não tem para quem vender porque só para vocês terem uma ideia nós temos lá alguns colégios algumas escolas seis, oito escolas dividido em 14 vilas e o professor para receber o salário de 900 800 reais ele tem que pagar de voadeira 400 reais para ir em uma cidade chamada Caracaraí ele tem que ir lá porque não existe um banco postal não existe apesar dos inúmeros preços que já fiz junto ao Banco do Brasil a Caixa Econômica o doutor Osmar Dias me prometeu agora que vai ter os professores tem que ir lá com 400 reais então a pessoa vai pegar aquela tartaruga mesmo sabendo que é um crime agora a gente ensinar ele que criar que proteger que fazer um criatório são as maiores reservas as maiores concentrações de tartaruga de água doce que falam que está na Amazônia está em Roraima são nos tabuleiros do Rio Branco em função da nossa fauna do nosso camu-camu que as tartarugas vem se alimentar as palhas parecem se mexerem de tanta tartaruga mas em função da ausência da falta de conhecimento os próprios liberinhos facilitam a pesca predatória porque é o meio de vida deles eles não são culpados não são culpados somos nós aqui que temos a condição e o entendimento e não nos deslocamos eu gostaria que essas audiências fossem em locais como o meu estado de Roraima porque aí sei a senhora falou em 700 mil hectares de RPPN hoje nós vamos sair de Roraima com um milhão pronto para somar esse número aí só no baixo do branco porque lá nós não temos outra então eu quero solicitar a cópia dessa apresentação quero dizer que nós temos que trabalhar melhor o fundo Amazônia deputado Sarney que aí eu concordo com o Evandro o fundo Amazônia é tipo leite de onça se fala mas não se vê lá nesse mesmo lugar o Xixu Aú que quando fui presidente do Instituto de Terras apesar de várias críticas que recebo tinha um e não tenho nada contra mas eu sou extremamente nacionalista tinha um gringo um escocês que arrumou um papel falso e estava lá se apropriando de 170 mil hectares de terra eu tomei dele na justiça reentreguei ao patrimônio do estado e a associação está pronta lá esperando parceiros e esse mesmo gringo encaminha para o BNDES um pedaço de papel assinado por esta associação com uma planta sem escala sem nada só um desenho pleiteando 16 milhões de reais para a construção de um centro integrado de pesquisa e turismo no Xixu Aú em função desse apelo já que custou mergulhou e é lindo é maravilhoso os botos os peixes bois uma coisa não existe igual o BNDES para esse gringo com esse pedaço de papel respondeu positivamente que tinha lá os 16 milhões de reais agora queria uma uma entidade interveniente uma universidade estadual uma universidade federal mas é aquilo que falou eles tem tempo e sabem diferente levando agora eu sou um defensor ah do defensor já e quando o Sarney for lá que ele vai lá os lavrados que queria dizer para você que ele vai enrolar mas tem cerrado também e lá vai se querer plantar soja no nosso cerrado não é muito não os 200 mil hectares já vemos a nossa contribuição 65% do estado já está preservado vamos dar mais um milhão de RPPN mais a RPPN do TPQ em cima do vulcão vamos dar várias RPPN agora nós temos que implantar o soja e o milho para criar o frango um pouco para quando os turistas for lá a gente poder alimentar os turistas mas como o Evandro falou nós temos incentivo lá em Roraima vou dar um exemplo a lei 215 isenta para a compra de implemento de adubo de máquinas até de caminhonete para o agricultor o grande agricultor de soja de milho enquanto o senhor para construir um banheiro que a Fumasa espalha banheiros por esse país inteiro banheiros que nunca foram usados casas que nunca foram habitadas obras que nunca foram e aí o senhor não tem nem sequer uma linha de financiamento nem sentido então deputado Sarlen eu acho que hoje aqui nós viemos mais para ouvir eu quero parabenizar todos os expositores saio daqui impressionado o que estou falando não é da boca para fora quero convidar cada um dos senhores nós agendarmos nós estamos num período interessante em Roraima agora porque o rio o rio está ele começa a baixar então nós teríamos a possibilidade a comissão teria a possibilidade inclusive eu providenciaria isso junto com o governo do estado porque nós temos interesse de permanência nós precisamos até anotei aqui eu preciso nós precisamos para sobrevivermos deputado Sarlen que a comissão de meio ambiente que as pessoas que conhecem que dedicaram a vida a isso auxilia aquele estado a pacificar a questão ambiental só sabe e já vou terminar as terras foram transferidas depois da questão da raposa Serra do Sol e que 65% está demarcado e o decreto estou mandando cópia para o seu gabinete ele é ele é ele é condicionante ele tem várias condições que a comissão vai poder de uma vez por toda ajudar a pacificar que é a criação da Resex Jauperi que é ampliação do Maracá na estação ecológica do Maracá do Parima da Flona Parima e da criação da Flona Jauperi e a participação da comissão e veja bem eu estou abrindo o estado para os senhores seria preponderante como intermediário na pacificação de uma vez por todas e fazermos de Roraima um exemplo de preservação ambiental e de exploração racional dos potenciais termino agora só citando Caicubi já no outro rio que é o rio Jufariz Jauperi a mais esquerda e o Jufariz a mais direita aonde a USP a USP no final do ano passado eu recebi a USP um momento ímpar para mim hoje sou do meu estado sinceramente nem menos da comissão sou mas hoje fiz questão de vir o maior o Jufariz quando vocês verem a pauta do rio do Amazonas dizendo que o Amazonas exportou 3 milhões de dólares de peixe ornamental só aparece como se foi do Amazonas porque não tem nenhum tipo de fiscalização esses peixes ornamentais são capturados no rio Jufariz na região perto de Barcelos que o senhor vai ter oportunidade de conhecer se nos der a graça de estar lá então o milheiro deputado Sarney as comunidades ribeirinhas vem de um milheiro desse peixe ornamental cardenal e outros peixes o milheiro mil unidades na alta da bolsa 50 reais o milheiro na baixa 25 reais o milheiro quando um peixe desse chegue em Manaus ele já custa 50 reais quando ele vai para o Japão e para outros lugares e é lá dos ribeirinhos lá e a USP esteve lá vai ser alvo de uma publicação passaram 25 dias mais de 80 pesquisadores da USP vai ser uma publicação de 430 páginas sobre o Jufariz eles consideraram uma das regiões mais preservadas do Brasil se não a mais preservada então é importantíssimo que a comissão e quero estender o convite a todos eu só não posso falar mais pedir avião da FAB porque esse negócio está complicado esse negócio de avião de FAB quem não sabe usar daí depois atrapalha quem precisa usar mas chegando em Roraima chegando em Roraima de Roraima dentro de Roraima aí esse 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 simples deputado que vos fala aí é por minha conta minha conta que fica por conta do meu Estado que precisa da intervenção de vocês para vocês demonstrarem e apresentarem o que vocês apresentaram aqui para nós porque nós precisamos entender melhor o nosso potencial muito obrigado e desculpe ter me excedido no tempo não obrigado deputado foi importante a excelência é representante de um segmento importante aqui na casa que tem firmado algumas opiniões e essas opiniões tem se transformado em propostas legislativas que nós estamos discutindo bastante portanto não só é importante que a gente conheça a realidade de lá como que vossa excelência também conheça a realidade de cá muito bem informo que amanhã quarta-feira nós vamos ter no plenário 2 neste anexo a reunião deliberativa ordinária a apresentação dos palestrantes dessa audiência as apresentações estarão ao dispor dos interessados a partir de amanhã na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas já pode acessar a partir de amanhã já está lá já pode também mandar para o pessoal interessado bem nós temos aqui perguntas feitas pelos internautas Francisco só se me dissesse já externei aqui o meu pensamento assisti aquelas exposições vou pedir para me retirar tem a questão das demarcações indígenas que eu tenho que dizer que agora não precisa mais de demarcação agora demarcando tudo tem que demarcar já deixei registrado meu ponto de vista lá participante Francisco Cué pergunta reserva particular de desenvolvimento sustentável está no SNUC então quer dar um as reservas particulares do desenvolvimento sustentável é um modelo de reserva particular só do estado do Amazonas então elas não estão no SNUC mas a competência concorrente facilita o estado criar essa modalidade de reserva privada e como eu disse são reservas criadas em grandes propriedades em acordo com as populações tradicionais que estão dentro dessas propriedades então é um caso específico do estado do Amazonas assim como pode haver outras categorias de manejo de reservas privadas então quando você fala Donizete que ela deveria ser um ato voluntário isso se for criada nova categoria mas como a RPPN não é possível declaratório declaratório se fosse uma RPPN não dá pra ser porque a RPPN pressupõe o título de propriedade a perpetuidade e uma série de requisitos que só uma outra reserva privada que pode ser criada uma outra categoria pra aceitar isso muito bem só pra complementar na resposta as unidades de conservação criadas pelo SNUC elas são evidentemente sujeitas a legislação federal essa aqui falada é somente do estadual no caso em particular do estado do Amazonas é evidente que cada estado pode no seu âmbito da sua competência criar as reservas dando o incentivo que achar necessário mas incentivos com os recursos estaduais de imposto estadual de incentivos estaduais porque ele senão ele não pode invadir a competência federal assim como a competência federal não pode invadir a competência estadual o outro participante Laércio se é uma confederação não seria possível obter recursos com outras confederações existentes acho que diz respeito a confederação de RPPN é isso? pronto Ana podia nos auxiliar a questão da interação de órgãos relativos a políticas públicas que tendam a falar sobre RPPN sempre é interessante agora eu vejo o seguinte num país em que nós temos uma confederação nacional da agricultura uma confederação nacional da indústria uma confederação nacional do comércio e que é uma entidade representativa de uma categoria eu entendo que não poderemos ter várias confederações relativas ao mesmo tempo por tema porque haverá conflito de ideias posicionamentos então o que que nós lutamos como proprietários de RPPN é um associativismo em que esse associativismo ele tem uma hierarquia como se se estabelece a nível sindical nós temos o mesmo patamar igualitário de modelo então nós temos o associativismo local estadual e federal então por isso eu entendo que não poderá haver mais do que uma confederação representativa da categoria porque daí perde no conflito no confronto perde a possibilidade de se estabelecer políticas públicas que realmente representem a categoria o que eu conclamo realmente aos RPPNistas é que se unam porque infelizmente temos muito RPPNistas que pensam em si próprios e defendem as suas teses as suas RPPNs em seu proveito próprio e nunca pensam no todo se nós não formos irmanados pensar no todo e trabalharmos igualmente pelo todo e juntos formarmos o todo nunca chegaremos a lugar nenhum porque a gente tem que lembrar sempre da máxima que uma andorinha só não vai verão mas um bando faz obrigado obrigado terceira pergunta por que não criar o fundo nacional das RPPNs com recurso do fundo clima ou do fundo da Amazônia é uma sugestão que não é de todo esdrúxido ao contrário então fica aqui como uma sugestão a gente vai estudar que tem que eu acho que precisa de haver um fundo precisa justamente pelos motivos aqui alegados anteriormente participante Cristiane RPPN de Rio das Lontras como fazer para as RPPNs serem de fato prioridade para obter em criação de linhas de crédito específicos no sistema bancário isso foi abordado aqui reuniões como essa eu acho que vão ajudar a gente a encontrar o caminho pois não não eu tenho até um exemplo bem rápido para colocar o BNDES volta e meia lança uma linha de crédito para fins de ecoturismo em RPPN mas essa linha vai e vem de acordo com as diretrizes do banco então o que que falta falta uma interação do poder público em fomentar que essas linhas se tornem permanentes e que sejam mais abrangentes como coloca o Donizete para que fomente inclusive a preservação muito bem concordo plenamente acho que é um caminho que a gente pode ainda interferir aqui vamos fazer um nosso pessoal da assessoria e talvez uma reunião com o pessoal do BNDES ligado vinculado a essa questão ambiental para discutir esses financiamentos acho que está muito pertinente participante Fernando de novo Dr. Ana Maria Juliano como fazer a confederação ficar ainda mais próxima das proprietárias dos proprietários das RPPNs ou das proprietárias essa é a missão da confederação que já conta com 12 anos de existência como é que se fortalece um movimento não se fortalece um movimento de cima para baixo nunca se impõe políticas ou fortalecimento de uma entidade de cima para baixo a gente constrói uma entidade de baixo para cima ou seja só através do associativismo desses proprietários que trabalham e a RPPN Rio das Lontras é uma que é uma das RPPNs muito atuantes parabenizo a Cristiane e o Fernando eles tem que cada vez mais congraçar mais proprietários no movimento RPPNista tem que participar tem que se associarem tem que se reunirem e debaterem não adianta debates isolados tem que haver união mais uma vez eu digo para fortalecer o movimento só fortalecendo as associações e com o fortalecimento das associações nós também estaremos fortalecendo um movimento nacional conjunto com a confederação muito bem bem aqui tem duas perguntas correladas a primeira do Fernando ainda ele diz importante lembrar que mesmo com 95% da propriedade sendo RPPN ainda assim somos obrigados a criar reserva legal mesmo ela sendo menos restritiva o que não faz nenhum sentido como resolver essa questão mais adiante o Fabrício Camargo do Tocantins pergunta uma vez criada a RPPN ela pode ser revogada e o proprietário utilizar a área para compor a sua reserva legal obrigatória então essas duas alguém se habilita a responder pois não Sônia foi exatamente o que eu falei na minha palestra então a reserva legal é um instituto obrigatório a RPPN é absolutamente voluntário então são duas coisas distintas e a RPPN não pode ser um instrumento de obrigatoriedade de criação da reserva legal então você pode criar a sua RPPN e por cima dessa RPPN você pode criar uma sua reserva legal você não precisa desvincular uma coisa da outra elas podem ser superpostas e não há necessidade de você desativar a sua RPPN para fazer a reserva legal se você não tem os 20% porque cabe perfeitamente a reserva legal sobre a RPPN mesmo porque a reserva legal é menos restritiva que a RPPN e aí no caso ela vai ter o mesmo regime vigente que a RPPN tem e no caso do proprietário utilizar a área para compor a RPPN não pode já está respondido também uma vez criada a RPPN ela não pode ser revogada para cumprir a área de reserva legal obrigatória ela não precisa ser revogada ele pode criar a reserva legal sobre a RPPN ele pode avertar a reserva legal na área da RPPN sobrepor no que diz respeito a área da RPPN mas nas outras áreas ele tem que cumprir a legislação conforme a com certeza então para ficar bem claro dentro da RPPN não tem problema saindo da RPPN a norma geral pergunta 2 e última dos internautas caso um produtor necessite uma área para compor sua reserva legal a RPPN poderá ser utilizada para essa finalidade foi exatamente o que nós respondemos é o que prevê o código florestal muito bem Donizete com a palavra para as últimas observações e quem quiser na mesa também utilizar dar uma palavrinha bem rapidamente nós vamos abrir deputado ao agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na comissão de meio ambiente eu queria dizer que de fato é uma necessidade muito grande da questão da informação devemos democratizar cada vez mais informação e essas informações elas estão difíceis de serem acessadas pelas pessoas porque o produtor rural como foi colocado aqui pelo Evandro ele tem dificuldade de ficar navegando nessas situações para fazer inclusão em sistemas e etc então a gente tem que desburocratizar o processo e quando eu falo desburocratizar não quer dizer criar outro tipo de RPPN não doutora Sônia área pode ser RPPN isso não é o caso nós temos que mudar o processo facilitando o processo desburocratizando essas atividades para que a gente não tenha essa consulta pública ora se o indivíduo é proprietário e ele quer criar a RPPN dele por que tem que fazer uma consulta pública se o indivíduo vai plantar os agrotóxicos faz consulta pública não faz se ele vai preservar tem que fazer consulta pública nós temos que minimizar esse processo para aumentar as áreas protegidas no Brasil obrigado Donizete eu acho que essa discussão é uma discussão boa e a gente pode ainda aprofundar essa discussão ela é pertinente e como eu falei no começo de qualquer maneira desburocratiza muita coisa e acho que pode ajudar mas vamos os detalhes jurídicos vamos deixar para a gente discutir isso mais em profundidade Marina Machado para as suas observações finais comentando um pouco essa questão da burocracia da documentação do procedimento a minha leitura é um pouco diferente que tem avançado nesse tema os órgãos estaduais e municipais tem trabalhado nesse sentido e como a Sônia falou também a figura RPPN foi recebida com esse formato com esse caráter é um título que o poder público dando ao proprietário por isso a avaliação técnica do órgão ambiental sobre a área para que ela receba esse título e uma coisa que tem acontecido bastante são diversos projetos de lei diversas investidas para a destituição das RPPNs então se não tem processos bem feitos bem instrumentalizados elas ficam frágeis a própria legislação do SNUC diz que você pode destituir uma unidade de conservação por meio de um projeto de lei se você não tem um processo bem conduzido no órgão ambiental seguindo todos os critérios essas áreas ficam fragilizadas diante de investidas seja de grandes empreendimentos porque essas áreas acabam vamos dizer assim sendo um obstáculo para a questão da licença ambiental então a figura RPPN como ela foi concebida partindo inclusive da iniciativa dos proprietários com um espírito conservacionista eu acho que é a questão da burocracia para a criação acho que esse é o menor dos gargalos no momento acho que é principalmente a questão de apoio efetivo para que os proprietários façam a gestão e cuidem dessas áreas a questão dos procedimentos dos documentos isso já foi discutido e revisado em diversas legislações no sentido de facilitar a vida do proprietário e eu acredito que agora o nosso desafio é a manutenção dessas áreas no médio e no longo prazo com os incentivos concretos aos proprietários não tenho dúvida isso aí por isso que eu disse não vamos entrar nessa discussão porque ela é muito ela é uma discussão boa é lógico que por enquanto enquanto não se vê grandes vantagens ao proprietário na RPPN a não ser talvez a sua satisfação pessoal a sua contribuição pessoal para a manutenção dos serviços ecossistêmicos enquanto isso não ocorrer é lógico que essa questão está sempre presente será que nós temos que ter esse ônus todo inclusive eu já vi aqui não sei se vocês tiveram conhecimento mas nós denunciamos na época extinção de RPPN por medida provisória eles pegaram carona numa medida provisória e fizeram uma emenda dentro da medida provisória e virou projeto de conversão dois anos atrás eu denunciei isso é um perigo é um perigo isso aí mas muito bem então a Giovana quer dar uma palavra final bom só para fazer algumas considerações sobre as considerações acho que reitero um pouco o posicionamento apresentado pela Mariana para não fomentar a discussão acho que a gente pode trabalhar numa discussão à parte com relação a isso no que tem a responsabilidade do ICMBio enquanto cumpridor da legislação e do executivo acho que a gente tenta otimizar os procedimentos buscando eficiência o exemplo trabalhado aqui com relação ao sistema o SIM RPPN para a gente é a prova disso porque em termos de eficiência institucional a gente ganhou a escala e pretende ganhar a escala também na eficiência institucional para a implementação o exemplo dado aqui de plano de manejo que é uma cobrança da sociedade das organizações da confederação que dá suporte às RPPNs nessa articulação todos eles querem a melhoria e a simplificação do procedimento de plano de manejo então isso já está sendo providenciado e apto para entrar num sistema também desburocratizado para facilitar eu acho que toda a questão que eu acho que foi muito convergente aqui é que todo mundo quer as RPPNs todo mundo entende que é uma medida de conservação com um uso importante a ser dado pelo proprietário um uso positivo em termos de conservação ecoturismo fomenta pesquisa educação ambiental e concordo que com relação aos incentivos é uma coisa que a gente tem que buscar de forma sem sombra de dúvidas acho que o governo federal tem um papel importante na articulação com a confederação com o congresso nacional da gente buscar mecanismos e de linhas de crédito acho que essa discussão das linhas de crédito ela é essencial referente aos bancos a gente tem o fundo da Amazônia como exemplo e pode trabalhar para ter questões específicas e fomento a criação e implementação de RPPN uma outra coisa é sobre a presença institucional cobrada eu gostaria muito de ter toda a presença institucional necessária para 619 RPPNs para as 303 unidades de conservação federais e que a gente pudesse assistir de fato a mais de 70 mil famílias beneficiárias de unidades de conservação espalhadas pelo Brasil hoje a presença institucional de ICMBio está em muitos lugares onde não tem nem banco onde a gente não tem agência do correio mas tem uma sede de unidade de conservação do Instituto Chico Mendes então acho que existe claramente uma deficiência de recursos humanos hoje para dar conta de tudo isso além dos centros de pesquisa a gente tem 1.900 servidores apenas fazendo um cálculo grosseiro isso mal dá para atender as unidades federais sem contar esse suporte necessário à implementação das RPPNs esse suporte técnico e mal a gente consegue trabalhar no cadastramento das famílias beneficiárias então se a gente tem desafios com relação a recursos humanos e os recursos orçamentários financeiros disponibilizados na instituição hoje muito fragilizada então acho que esse papel hoje a gente tem tramitando no Senado um projeto de lei para a criação de mil vagas de analistas ambientais então acho que isso tanto para o IBAMA como para o Instituto Chico Mendes então isso é um caso que pode nos dar suporte a receber esses novos servidores para nos tornarmos mais aptos a responder à sociedade porque antes de tudo o Instituto Chico Mendes tem que dar essa resposta referente à conservação para a sociedade brasileira então acho que isso está na nossa pauta e com relação às RPPNs de forma geral a gente falou de algumas ações pontuais mas a gente entende tem a sensibilidade do nosso presidente Roberto Vicentim da gente redefinir uma estratégia institucional para a implementação das RPPNs que isso seja abrigado pela casa e que a gente consiga dar respostas mais satisfatórias aos proprietários acho que essa está na nossa pauta interna e espero apresentar resultados em outro momento em breve muito obrigada muito bem agradeço a presença de todos dos expositores nós vamos também fazer junto com a comissão de meio ambiente e a frente parlamentar ambientalista nós vamos tentar botar algumas informações que surgiram daqui no nosso site da frente e também da comissão dando uma chamada para já começar a esclarecer alguns pontos a esse respeito vamos fazer isso o pessoal está ouvindo aqui da comissão então não havendo mais nada a tratar convocando reunião ordinária para amanhã nesse mesmo local às 10 horas para deliberação de requerimentos e de projetos de lei declaro encerrada a presente reunião de audiência pública muito obrigado a todos e aí Obrigada.